Música Mariana Asnami Sabino Promete Ato Rússi cargo Presidente Partido Democrático Banheira Eta Anfiar Rússi Povo Ato Assume cargo Presidente República Kandidatu Presidente Repubblica Asnami Sabino O nomor sorteo sanur residen Atau komprimisi politikone Banheira halau kampanye Yang munisi pilih kisah Domingo finalize Saya Presidente Maromak nenelefuan Servi povidane Hanesa Maromak nenelefuan Para saidiaknyan Labela saya Presidente Para kondivali interesebar Hanesai Presidente Hanesai Husi Cargo Presidente Partido Entrega fali bar partido Para halukongresso Ili Tinan Lima Hanesai Presidente Ba Ema Ba 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 A Sanami Sabino nos promete se garante a estabilidade nacional, pode coordenar o embaixador Sira e Timor-Leste, pode investir em Timor-Leste. A Sanami Sabino nos promete se investe em Timor-Leste, pode investir em Timor-Leste. A Sanami Sabino nos promete se investe em Timor-Leste, pode investir em Timor-Leste. A Sanami Sabino nos promete se investe em Timor-Leste, pode investir em Timor-Leste, pode investir em Timor-Leste. A Sanami Sabino nos promete se investe em Timor-Leste, pode investir em Timor-Leste, pode investir em Timor-Leste.